Gente, quem que é a Kery pra mim hoje? É uma pessoa que eu aprendi a amar, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que eu quero muito. Bom, quem é a Keryn Canedo pra mim? Keryn é uma pessoa incrível. Ela consegue fazer com que as pessoas realmente cocriem, encontrem o rumo pra aquilo que elas querem, pra aquilo que elas desejam, pra vida delas. Eu vivi momentos maravilhosos quando conheci, porque ela simplesmente me trouxe uma coisa chamada paz. Ela me trouxe um sentimento de amor muito grande, um sentimento de que eu posso tudo, de que eu sou capaz de tudo, eu crio a minha própria realidade, que eu sou capaz de possuir qualquer coisa, desde que eu me conecto com aquelas coisas. A Keryn, ela chama pra si algo diferente, uma coisa que a gente pensa que é inalcançável, é inatingível. A Keryn pra mim é uma fonte, é uma grande inspiração. Ela une um conjunto, um conjunto de talentos psíquicos, emocionais, porque ela é uma pessoa extremamente estável, emocionalmente, forte, tem um grande poder interior. Keryn Canedo, pra mim, é uma mãe. Minha mentora espiritual, material, minha conselheira. A Keryn pra mim é um ser muito iluminado, que me devolveu a vida, devolveu a vontade de viver. Me ensinou o que é viver nesse grande planeta, nesse grande universo lindo. E eu sou grata a Deus, até me emociono, porque assim, o que aconteceu na minha vida, através dessa mulher, foi muitas coisas, que eu nunca imaginei ter esse conhecimento, e ter acesso a tanta informação que ela tem passado, e que tem ajudado na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Às vezes ela nem sabe, né, o que que ela tem, eu acredito que ela tem noção, mas nós, né, que aprendemos com ela, nós sabemos o quanto, o quanto, o quanto ela tem nos ajudado. Não só eu, mas acredito que todo mundo que conhece aquela, que acompanha ela, tem transformado as suas vidas, né? Ela consegue enxergar a essência, ela enxerga a tua essência, embora existam as dificuldades, ela consegue ver além, né? Ela também coloca todo o amor que ela coloca, a vontade que ela tem de transformar a vida das pessoas, em ajudar esse amor que ela tem. Eu, realmente, eu indicaria a Keora em por quê? Porque a Keora é uma pessoa que, ela tem se especializado nisso, a Keora como coach é uma pessoa que ela pode te direcionar a uma vida diferente, e te mostrar caminhos, te mostrar ferramentas, e te indicar como que você pode fazer. Ela me ensinou que eu posso todas as coisas, que eu consigo co-criar qualquer coisa, que a minha vida, eu posso co-criar qualquer, o que eu quiser, co-criar. Ela me ensinou a ser feliz, que eu achei que não seria possível. E, assim, eu sou muito grata a Keora em Canedo, por ela ter me ensinado a viver de novo, né? Eu posso falar isso com segurança. Depois que eu conheci a Keora, muita coisa mudou na minha vida. Muita, muita coisa mudou na minha vida. A Keora nasceu com uma missão, uma missão de realmente performar pessoas. Eu a recomendo para o mundo, né? Eu acho que o mundo inteiro precisava ter uma Keora em Canedo nas suas vidas, porque é fantástico. Simplesmente, ela faz um trabalho fantástico. Vale muito a pena você saber que você está investindo numa pessoa que só vai te trazer benefícios em todas as áreas, principalmente cura. E conhecer a Keora também foi um desafio para mim. E, por isso, eu, nesse momento, que coloco para vocês esse meu vídeo, é um desafio. É um desafio e, ao mesmo tempo, um agradecimento. É, é para dizer, muito obrigado, Keora. Você trouxe um novo olhar para a minha vida. Muito obrigada. Então, eu super indico a Keora por todo esse conjunto de talentos que ela possui e também pela parte humana que ela tem de reconhecer a outra pessoa, de não simplesmente ver a outra pessoa como um cliente, mas como uma vida, como uma alma, como um ser humano. E, por isso, eu, nesse momento, que ela tem de reconhecer a outra pessoa.